Eu vou tentar fazer algo incrível agora E eu espero que dê muito certo isso Porque vai dar trabalho Eu basicamente vou imprimir essa foto aqui Uma das duas, né? Imprimindo agora Deu errado aqui, calma aí Vamos de novo Tá meio verde ainda Que vai ajudar mais ainda Recortei a borda branca e ele fica assim, ó Meu Deus Não é pra abrir Não, não, não abre Não abre Não é pra você abrir Não é pra você abrir aquele congelador ali, hein Não é pra você abrir Só isso, não abre, só isso Nem viu Galera, eu vou botar esse efeito aqui na cara da minha mãe, ó Eu acho que ela nem vai perceber que tá perfeito Mas eu vou falar que a gente vai comer bala de bosta Ela vai ficar brava porque ela odiou o último vídeo que a gente comeu E é isso, bora lá Galera, hoje a gente vai comer bala de bosta Minha mãe adorou o último vídeo Vou não, vou não, vou não Vou gravar vídeo com essa bala, mas não Não vou gravar isso aí Eu tô com gosto de bosta na boca até hoje Não, sai fora, mano Isso foi da merda, né? Passei mal, não? Não, 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 de novo Vou comer escaranhada, rapaz Me respeita, João Escuta, mãe Deixa eu gravar Não Galera, hoje a gente vai comer bala de bosta Minha mãe vai comer só uma Não vou Não vou Não vou Meu Deus E por que minha roupa já tá diferente aqui também, ó Que diferente? Tá batendo aí, sozinho, virando sozinho Que diferente, meu Deus Não, tô muito feia também Sai fora Você acordou feia hoje, cara Que feia o quê? Gente, vocês gostaram muito do vídeo que eu fiz Militando em cima da minha irmã Tudo que ela falava eu militava E hoje eu vou fazer com a minha mãe E bora lá Fala, galera, o vídeo de hoje vai ser Falando coisas que a gente gosta E não pode repetir um do outro, vai Eu gosto de lasanha Eu gosto de chorástico Ah, mãe, zoada, na moral Adoro Fica falando que gosta de comer animal, velho Ué? Quem que não come? Cadê, João? Outro, outro Mãe, você mata o animal pra comer, velho Eu não mato, não Oxe, então eu vou comer ovo agora O filho da galinha? Pronto, agora lasco Eu vou comer a casca Eu gosto demais Você come animal Depois come o filho da galinha Eu como a casca do ovo Depois que o pintinho nasce Para de mentir, mãe Pelo amor de Deus Vai, vamos começar do zero Vai, começa aí Eu gosto de andar de skate Eu gosto de ir pro shopping Plena pandemia Você vem pro shopping Eu disse que gosta de ir pro shopping Eu não tô dizendo que eu tô indo, não Mas você não tá sabendo fazer o vídeo Só fica falando coisa que não pode Eu gosto de jogar Eu gosto de dinheiro Não, um monte de pobre assistindo o vídeo Eu também sou pobre, meu filho Essa é a minha inscrição pro show de talentos Segura direito Segura assim Um beijo vale mais que mil palavras Um toque há bem mais que poesia Mas vai ficar rindo Não dá pra gravar, né? Não faz graça O vídeo show de talentos Seu pastor ficou rico, filha Mas vai ficar zoando Ah, mas tá de graça Não apoiando meu sonho Um beijo vale mais que mil palavras Um toque há bem mais que poesia Você tá zoando? Não, eu não quero mais sua ajuda, não Pode ir embora Mas você não sabe cantar Nós vai morrer poesia Canta não, meu filho Mas sério Eu tô falando sério É importante pra mim Um beijo vale mais que mil palavras Um toque Galera, eu vou ligar pras amigas da Carol Pedindo pra ela passar o telefone pra Carol Falando que a Carol foi dormir lá Só que a menina não vai entender nada Vamos ver se ela vai mentir pra mim Que a Carol tá lá Alô Alô? Júlia Olá, o que que tá falando? É o João, o irmão da Carol Ela já chegou aí? Oi João, tudo bem? Tudo Deixa eu falar com a Carol aí rapidão Só vou perguntar um negócio pra ela Ela não tá aí? É que ela esqueceu o celular aqui em casa Deixa eu falar com ela aí rapidinho Pelo seu Perguntar se é pra levar Ela tá no banheiro Não quer dar o recado? Não, quero Bate ela na porta rapidinho Pra eu falar com ela Liga depois É, fala com ela aqui rapidinho Oi Júlia Galera, vocês gostaram bastante do vídeo que eu fiz Ligando pra amiga da Carol Perguntando se ela tava lá E hoje a Carol vai ligar pro meu amigo E vai perguntar também Pra ver o que ele vai falar e tal Vamos lá Alô, Gui Quem tá falando? É a irmã do João Ele já chegou aí? Já chegou aí? Como assim? Como assim? Por quê? É, ele falou que tava indo aí Não, a gente nem combinou nada Tô indo pra cá não, mano Oxi Ele falou que tava indo aí Agora minha mãe tá procurando ele Caralho, mãe Tá metendo louco em vocês aí, mano Tá mentindo pra você Que mentiroso do caralho Oxi E aí, Lu Qual que você tá falando? Finge que eu tô aí, cara É Que isso, mano Nossa, você não é meu amigo não, mano Nossa, tio Nunca mais quero falar com você Aqui no louco E aí, galera Se liga Comprei bala de bosta Por que bala de bosta? Porque vem umas balas muito boas dentro E outras tem sabor de bosta mesmo E eu vou dar sabor de bosta pra minha mãe E vou falar que a gente tem que divulgar a loja que enviou e tal Bora lá Tudo mentira Eu comprei Recebemos algumas balas da Juninho Imports Onde a gente agora é embaixador da loja dele, né? Tava feliz, mãe? Sim A gente vai provar as balas e você já pode ter certeza que é muito boas Pode confiar, é muito boa Perfeita Tem um gostinho de... É muito boa É Muito boa Adoro, mãe? Então pode confiar que é muito boa O que você tem que falar, mãe? Sobre o sabor É uma delícia Comprem Como assim, não é não, mãe? É não, João Mas tem que me encher E é isso Comprem Que vale a pena É isso, galera Siga uma Juninho Imports aí Pode confiar 100% confiável A gente é embaixador Minha mãe adorou Eu adorei É isso Comprem Bora Ah, João Que diabo é isso, João? Tem gosto de bosta, homem Juninho, tá doido? É tudo Brincadeira da garrafa d'água na cabeça Ó, idiota 3, 2, 1, calma Você tem que falar Tem que falar Quanto é só Calma 1, 2, 3, 1, já Opa Opa, ganhei Ganhei Oxi Não, aceitado Ele não quer acertar Elas não estão aceitando Que eu ganhei Então lá vai eu de novo 3, 2, 1, soltei 3, 2, 1, soltei Ó Tá, porra Eu tô ouvindo Perdi Tô nem aí Ai, caralho 3, 2, 1, soltei Nossa A TV Tá olhando pra mim Poxa 3, 2, 1 Vai Vai Agora Eita 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 Desfia, levanta E desfia Vai Isso Vai Eita Eita A televisão, caralho Eita porra Galera Galera A gente viu Eita 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 Fala aí O que você gostou de ir Shopping Eu odeio Eu odeio Quando eu quero Começar a falar Errado Aí a gente não pode Errar nada Tá ligado Eu até confundo Agora os Favorites Animals Meu animal favorito é É dog Meu cat Jaburu Pessoal Hoje a gente vai provar Comidas asiáticas E bora ver a reação De cada um aqui E é isso Bora lá Qual você quer? Escolhe Esse Ah, eu acho que essa Tomada aqui é muito azeda Bora lá Toma Toma Tem cheiro de Produr de limpeza Puta que pariu Nossa Vai, 0 a 10 Dá uma nota 5 Eu dou nota 7 Eu gostei até Não, agora eu dou 7 Eu vou escolher esse Putz Minha mãe escolheu esse Eu acabei de abrir aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sabe o que é isso? Pento de cachorro Tô zoando, tô zoando Não, não, não Falta de 0 a 10 0 1 Eu dou 1 também Eu aqui Eu acho que tem que fritar Não, não é possível Dá, não é possível Dá, comeu cru Tá bom Aqui é bala de canela Hum, parece que é bom Esse parece que é bom Porque canela é bom Dá forte Dá forte É gostoso Dá pra comer Tem gosto de óleo velho Eu dou 8 Eu dou 7 Eu dou 7 também Eu não dou nada Eu Do 8 Eu dou 6 Eu dou 12 Eu dou 6